Família 78, nossa série continua nesse período aí de reclusão segura, né? Eu gosto muito daquela ilustração, viu Pavone? Que tem um monte de palito de fósforo e aí vem o fogo e um palito de fósforo tá fora e quebra a cadeia. A cadeia de transmissão. E é o que a gente tá fazendo, né cara? É, é. Não, e é assim, né? É seguro a gente ficar em casa, eu acho, pelo menos um tempo. Tá toda essa campanha política aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, não, vamos voltar a trabalhar e tal. Realmente, a gente tem que voltar a trabalhar o rápido possível, né? Mas também tem outra consequência. E a consequência pior que eu acho de tudo isso, Rodrigo, é o seguinte. Qual a sequela que a gente vai ficar depois de contrair esse vírus? Ninguém sabe ainda, né? E se você contrair isso daí, você perde 25% do teu pulmão, né? E você reduz tua vida em 30 anos, em 10 anos, né? Como é que é? Ninguém sabe. Não dá pra enxergar e desprezar. E olha a Deus pra que não seja nada, né? Mas, cara, ninguém sabe. Não dá pra olhar e desprezar e falar que não é hora de alerta. É hora de alerta sim, meus amigos. E por este motivo, estamos nessa série especial. Nós já tivemos um capítulo com o Pavone, falando sobre o perfil do coronavírus e o mercado de real estate. Semana passada fizemos um vídeo muito legal falando sobre o que é condado, o que é cidade. Por exemplo, Kissimmee é uma cidade, é um condado, é um bairro, o que é isso? E aí a gente falou sobre cada região. Recomendo que você assista. E no vídeo de hoje, falaremos sobre aquele ponto que deixa mamães e papais de cabelo em pé, que é assim. Ok, vou passar um período nos Estados Unidos, né? Vou estudar um tempo fora, ou minha empresa me transferiu, ou eu fiz um visto de investimento e vou morar fora, eu tenho uma dupla cidadania, e vou ter um período onde eu vou morar fora do meu país. Vou morar na Flórida, vou morar em Orlando. E aí como é que eu faço a pesquisa, Pavone? Como é que eu sei qual é a qualidade de escola da casa que eu tô alugando ou comprando? Como é que eu consigo entender como essas notas funcionam? E aí por isso que eu te chamei, cara, pra você dar uma ajuda aí pra gente nisso aí. Fechado, Rodrigo. Desafio aceito e eu vou falar mais. Eu não divulgo muito, mas eu tenho um site, mais ou menos um blog que eu mantenho na internet, que é pavonecorretor.com.br. E lá, há uns meses atrás, eu escrevi uma matéria falando sobre como são montadas essas notas. Então, eu acho que vale legal deixar o link aqui embaixo pro pessoal que quiser consultar lá, dar uma lida mais a fundo. Lá vai ter bastante informação interessante pra vocês. Perfeito, vou deixar o link aqui embaixo, pra pavone pagar nós e roda a vinheta aí. Pavone, então eu sei que você tem aí, cara, algumas janelas abertas pra explicar um pouquinho mais aí desse processo. Vou deixar o microfone aí contigo, cara. Fala um pouco mais aí desse processo de pesquisa de qualidade de escola, por favor. Tá bom. Bom, primeiro que a gente tem que falar é o seguinte. Existem duas notas, tá? E tem uma confusão muito grande na cabeça do pessoal sobre as notas que vão de 5 a 10 e as notas que vão de F até A, né? Então, vamos dividir essas duas notas. A nota que eu considero mais importante é a de FAA, que é a nota do teste, vai comparado aí ao Enem, vai colocar assim, que é aplicado pra todo estudante no final do ano letivo dele, da terceira série até a décima segunda série, na qual vai avaliar a capacidade do aluno, o quanto que ele aprendeu no ano e, por consequência, vai dar a nota pra classe dele, pra escola dele e essa nota que vai de FAA, A, B, C, D, E, F. E essa nota, no meu entendimento, é a que a gente deve levar em mais importância, porque efetivamente é o resultado que o aluno está tendo na prática, tá? Aplicou um teste, você tirou A, a tua escola é A, a média da... vai, a classe tem 20 alunos, a média da classe ficou B, a outra média ficou A, a outra ficou C, na média deu B, beleza, a escola vai ser B. Ok? Certo. Entendeu? Esse é o ponto. E existe o outro, que é o greatschools.org, que ele vai fazer um... ele tem uma matemática toda lá, um algoritmo todo pra dar a nota que vai de 5 a 10. Só que no greatschools.org, a gente vai ter várias influências. Então, por exemplo, os reviews, ele é mais ou menos assim como um Facebook, você pode dar estrelas, qualquer um pode entrar lá e dar estrelas pra escola. Então, às vezes, você pega um pai que ficou chateado com uma ação da escola e mete o review negativo. Aí ele reduz a média toda, né? Exato. E aí você pega um pai que tá feliz com a escola e ele não põe nenhum review. Então, normalmente, a gente só tem review negativo. A gente não tem review positivo nesses casos. Isso troca a nota da escola. Entendi. Divisão por raça, por cor, divisão por classe social, por encame, e também pela nota que a criançada tirou na escola. Então, você vai ter uma análise, assim, que vai não necessariamente te dizer se a escola é boa ou ruim. Ela vai te dar mais informações, né? Mas eu conto essa nota como 50% da informação. Então, eu falo sempre pro cliente o que eu uso como análise. Eu primeiro olho a nota do estado. A nota do estado tá A, B, tá bom. Até um C, de repente, tá ok. E aí eu olho o Great Schools. E aí, se o Great Schools, uma escola, ela tá A, mas o Great Schools tá falando que é 6. Opa, peraí. Tá 6 por quê? Ah, porque tem review negativo, porque a escola tava super lotada, por um monte de outros fatores que derrubaram a nota. Mas, mesmo assim, no teste de conhecimento aplicado pelo estado, ela tá A. Então, no meu entendimento, é uma escola boa. Entendi. Entendeu? Então, o Great Schools.org, a gente deve levar em consideração, é 50%. Eu acho que o peso maior, a gente tem que usar o peso do estado, tá? Então, esse aí, assim, bem simplificado pra não ter muita delonga, é essas duas comparações que a gente faz. E tem uma questão aí também, né, Pavone, na minha opinião, que, assim, o fato de você, o fato da gente ser morador e de acompanhar isso muito de perto, também tem uma influência clara da gente entender como é que é a escola na prática, né? Porque é o que você falou. Existem essas notas que podem mudar uma média. E também, eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em casa. A Rafa estudava num high school, que era nota 10, e na segunda semana de aula, ela teve um problema isolado, que foi lá o roubo do celular dela, né? O furto do celular dela. Então, assim, a escola é ruim, foi um problema isolado, tem outros fatores que incorporam, né, cara, pra você falar que se uma escola é boa ou ruim, né? Exato. E o americano, ele tem, por costume, botar review, né, das coisas na internet, ele usa realmente essa ferramenta, muito mais do que eu, pelo menos, quando tava no Brasil, usava. Não sei hoje como é que tá essa postura lá, né, essa cultura lá. Mas, é normal aqui, a gente não gostou de alguma coisa, vai lá e mete o review. Gostou, vai lá e mete o review. Mas a gente vê mais os reviews negativos nesse caso específico da escola, infelizmente. Entendi. Por isso que a nota do Great Scruise é esse cara, tá? Agora, Rodrigo, eu vou te lançar um desafio. Me dá um endereço. Tá. Ou uma região que você quer saber a qualidade da nota das escolas, eu tô com até uma pergunta aqui pra poder te dar essa informação. Cara, vamos falar, eu acho que uma região bacana, vamos falar de Winter Garden, que eu acho que é uma região que a gente tem ido com uma certa frequência, até porque a gente já fez uma primeira etapa de vídeos lá sobre por que valoriza tanto, qualidade das casas, a estrutura, crescimento. Eu acho que o Winter Garden é um bom exemplo aí pra gente fazer um exercício. Então, deixa eu arrumar o endereço do Winter Garden aqui. Aham. Já achei. 7570 Lake Hancock Boulevard. Certo. Uma casa lá no condomínio Summer Lake. Então, você vê aqui na tela que ele já me trouxe no greatschools.org quais são as escolas, né, dessa região. Mas o greatschools.org, ele não mostra qual é a escola específica que esse endereço vai ter, tá? Então, você olha aqui na tela, ele mostrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete escolas, tá? Então, ele mostra aqui a Bridgewater Middle School, a Independence Elementary, Kinnis Crospins, Whispers Oak e assim vai, tá? Só que ele não mostrou... E se eu aumentar o raio aqui, ele vai mostrando mais escolas, ok? Então, pra eu saber qual é a escola que aquele endereço especificamente vai mandar a minha criança, eu tenho que ir pra esse outro site aqui. Então, entrei, coloquei o endereço no greatschools.org e ele me mostrou um monte de escola. Tá, mas qual é a escola do meu endereço? Aí a gente vai pra esse segundo site, que é o Doceola Count Public School, Find My School, tá? Então, aqui você tem como procurar diversas maneiras. Você tem como procurar pelo teu... pelo mapa, você tem como procurar pelo endereço. Então, aqui, ó, você... Find My School Map. Então, se a gente clica nesse daqui, a gente vai abrir o mapa das escolas. E aí ele vai mostrar aqui o teu... todas as escolas. Qual é o endereço? 7, 5, 70... E aí ele já trouxe pra mim, que é a Independency Elementary School, o Bridgewater e é o Indemir High School. Tá vendo? Ele já pontuou. Essa é uma maneira de achar. A outra maneira é vir aqui embaixo. Então, você vem nessa outra tela. Você coloca aqui o endereço. Endereço. Cidade. E aí ele vai te passar aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Que o ano escolar de 2019 a 2020, lembrando que o ano escolar aqui começa em agosto do ano de 2019 e finaliza maio de 2020. Então, aqui ele fala que os números dessa rua, do 7338 ao 7709, vão para Elementary School, vão para Independency, Middle, vão para Bridge e High School, vão para o Indemir High School. Então, esse daqui é como você usa a pesquisa. Vou botar um outro endereço aqui. 8618 Beno Orlando. Pronto. Ele tá falando aqui, ó, que 19 e 20, esses endereços vão para essa escola, essa escola e essa escola. E já estão designando em 2020 e 2021, vão continuar as mesmas escolas. No endereço anterior, não tem ainda 2020 e 2021, porque estão sendo construídas escolas novas nessa região. Então, provavelmente, para o ano que vem, vai mudar aquelas escolas, porque o Summer Lake tá construindo um elemento ali dentro dele. Então, não vai mostrar isso daí. Essas são as duas maneiras. Então, a gente, primeiro, entrou aqui e descobriu qual é a nossa escola efetivamente. Mostrei duas maneiras da gente fazer isso. Então, vamos lá. Vamos voltar lá no endereço que a gente tá usando, que é 7570. Então, ele me falou que é Independency, Bridgewater e é o Indemir. Então, vamos voltar lá no schools.org e falar, opa, Independency, já achei aqui, ó. Independency só com nota 10. Uma outra coisa também que é importante lembrar, Rodrigo, é que as Elementary School normalmente são as notas mais altas. A Middle School, ela cai um pouquinho e o High School cai mais um pouquinho. Por quê? Cada vez mais depende do empenho do aluno pra funcionar as notas. No Elementary, ah, ok, todo mundo bonitinho, depende mais da professora do que das crianças. No Middle, eles já dão mais responsabilidade pra criançada, mas ainda a criançada se dedica mais. No High School, é adolescente. Tem aqueles que se dedicam e tem aqueles que não. Depende da cultura em casa e uma série de coisas. Então, normalmente, não se estranhe em achar uma nota de High School um pouquinho mais baixa. Mas, voltando aqui ao nosso caso. A Middle School é a Bridgewater, 6 de 10. A Elementary é a Independency, 10 de 10. E a gente tem a Windermir High, que é essa daqui. Não, essa é a Elementary. Cadê aqui a Windermir High? A Windermir High, nota 6 de 10. Tá? Daí, aqui no GreatSchools.org, ele dá uma série de informações. Eu vou clicar aqui na Windermir High. E ele mostra aqui, Windermir High School. Reviews, tem 7 reviews positivos, tá? Tem 2.186 alunos. Aí, aqui, o score de teste deles, tá vendo? Esse daqui é o referente à nota A, B e C. Tá? Então, aqui mostra que a escola tá na média de 7. Então, essa nota aqui, que a gente considera como a principal. Não essa daqui. Porque aqui, ele tá vendo, ó, que ele coloca aqui. Os Low Income, que é quem tem baixa renda, tirou uma nota mais baixa. Vamos descer aqui, ó. Test Score, 7. Aí, a gente vai descendo. Student Progress. Aí, a gente tem a divisão do Student Progress pela raça, pela cor. Então, dos brancos, dos hispanos, dos pretos e dos asiáticos. Né? Olha aqui, ó. O asiático tirou 8 e o hispanos tirou 5. Eles fazem essa divisão. Qual a quantidade de baixa renda que a gente tem? 32% tá considerado baixa renda. Então, você tem uma nota de 4,10 pra quem tem uma renda menor. Você tem, pra quem tá fora do Low Income, ou seja, pra quem tem uma renda superior a X, você já tem uma nota 8. Tá? E a média é 7. Então, tudo isso daqui vai influenciando na nota dessa escola. Tá? E aí, a gente tem os reviews aqui. Tá vendo aquilo que a gente comentou? Só tem um review da escola e ele é nota 5. Tá? Então, é importante o pessoal entrar e colocar review aqui positivo pra melhorar essa nota daqui. Agora, a gente já mostrou como buscar a escola. A gente já mostrou como faz análise, né? Aí, agora, nós vamos mostrar a nota efetiva do FIC da escola. E aí, pra entrar nisso, a gente entra no site da Florida Department of Education. Tá? Aí, aqui, ele vai cair nessa Florida School Account Billing Reports. E aí, a gente faz um download do Excel daqui, ó. School Grades Improvement Ratings. Improvement Ratings. E aí, ele vai fazer o download dessa planilha do Excel. E aí, aqui, ele vai mostrar escola, condado, todos, todas as notas deles por cada matéria, total de pontos, os componentes. E aqui, ele vai mostrar as notas A, B, C, D e assim vai embora. Tá? Legal, Camila. Então, vamos procurar nessa nossa aqui, a escola que a gente quer. Bom, então, essa planilha, a gente tem todas as escolas do Orange County. E aí, tem uma planilha dessa pra cada condado. Então, você entra na planilha e acha a tua escola. Então, eu achei aqui, ó. Windermere High School. Aqui tem todas as notas deles. E aqui tá falando a grade dele, ó. Em 2018, ela pontuou B. Em 2019, ela pontuou B. Então, B é excelente. Eu separei mais uma tela aqui, só pra mostrar pra vocês o seguinte. Como é constituindo essas notas. Tá vendo aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Então, tá falando que uma escola A significa que ela tem mais de 62 pontos. A B tem entre 54 e 61. A C, entre 41 e 53. E esses pontos, aí você vai lá no meu blog pra conferir. Lá a gente fala um pouco de como isso daqui é constituído. Então, a gente sempre fala que uma escola C pra cima, ela é excelente. Então, é isso daí. Então, aqui nós vamos deixar os links pra vocês. Diz isso daqui, né, Rodrigo? Vamos. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Exato. Vou disponibilizar o do Warrant Account. Mas é o mesmo sistema de pesquisa pra você do account. Aí você vai ter acesso a todas as notas da sua escola pra gente realmente definir qual é a melhor escola pra você colocar o teu filho. E assim, comprar ou alugar a casa pra você realizar o teu sonho, teu projeto aqui em Orlando. Show de bola. E aí, pra mais informações, você pode ter dois caminhos. O primeiro deles é semana que vem, próxima terça, estaremos ao vivo, eu e o Pavoninho, aqui no YouTube, tá? No meu canal. A gente vai falar aí um pouco das dúvidas que vocês têm, perguntas que vocês têm. Então, a partir aí das sete da noite do horário de Brasília, estaremos ao vivo. E a outra opção é seguir o Pavoninho lá nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, arroba Pavoninho Corretor, pra entender um pouco melhor como é que é esse mercado aí. Pavoninho, obrigado aí, cara, por dividir aí com a gente as informações. Imagina, é sempre um prazer aí estar com a família 78 e compartilhar um pouquinho, assim, um pouquinho de conhecimento aí com o pessoal. Quem sabe a gente consegue tirar algumas dúvidas. É isso aí, show de bola. Fiquem seguros, meus amigos, valeu. Abraço, tchau. Beijo, valeu, se cuida.